E hoje é o dia mundial da amamentação e o aleitamento materno, a gente sabe que é a forma mais saudável de alimentar uma criança, né? Só que apesar de ser considerada essencial para o bebê pela Organização Mundial de Saúde, amamentar em público ainda é um assunto bastante polêmico. A amamentação é o meu momento, o meu e dela, assim, é tudo, né? É aquela ligação mais forte que eu tenho com ela, em que ela às vezes pega no meu dedo enquanto eu tô segurando, olha pra mim, É com o recado da Isabela que começamos a entrevista, enquanto amamenta a mariar de dois meses. Minutos antes, ela dormia como um anjo, acordou e já pediu peito. Ela dá um sinalzinho de que quer mamar e eu não tenho receio de nada, eu dou, não tenho... Ai, tô com medo de tal lugar, nada de tal pessoa, não, eu dou em hora que ela quiser, não tenho isso. E ela está certíssima. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno exclusivo até o sexto mês de vida e associado a uma alimentação completamente saudável até dois anos ou mais. Isso porque o leite materno transmite antibióticos e nutrientes para os bebês. Melhora a musculatura da boca, ela diminui os casos de atopia ou da criança alérgica, né, bronquite, rinite, tá, porque ela não é exposta a uma proteína estranha nos primeiros meses de vida. Ela previne obesidade infantil lá na frente, dislipidemia, hipertensão, diabetes. Além de fazer bem para a saúde da mãe e do bebê, o aleitamento materno é a forma mais natural de alimentar uma criança. Mas o debate em torno da amamentação tem um tom moralista. Não é difícil encontrar mães que já receberam olhares tortos quando decidiram alimentar seus filhos em lugares públicos. Tem bastante gente ignorante nesse Brasil. Aí tem aqueles que olha torto, tem uns até que falam, mas eu não lembro. Ai, é muito grande. Ai, tá na rua. Tampa, sem ter algum lugar, tampa ele para mamar. Hoje ela garante que tira de letra qualquer olhar ou comentário. O que não deixa de fazer é dar de mamar ao João Pedro na hora que ele quer. E quando ele quer, meu amigo, chora, esperneia, grita. Neste shopping Aracatuba, há fraudários com espaço reservado para as mães e filhos. Está vazio porque quando a fome bate, não há tempo para chegar na salinha. Então, todo lugar é lugar. Na praça de alimentação, a reação das pessoas é variada. Tem gente que encara com a naturalidade que se espera, mas tem gente que se incomoda. Trocam de lugar e lançam aquele olhar como se a mãe estivesse fazendo algo de errado. Ah, vamos cuidar da vidinha, né? Comprar um gatinho, lavar uma louça. Porque da minha e dos meus filhos cuido eu. O essencial ao amamentar em locais públicos é se sentir à vontade. E é garantido por lei. Em vigor desde 2015, prevê multa para quem proibir mãe de amamentar em público. O que a gente orienta é que leite artificial tem horário. Leite materno é livre de mando. Ou seja, quis mamar é peito. Não tem horário. Não tem lugar. Quando tem o bebê e a mãe, é natural. Todo mundo tem que se comportar de uma forma que seja natural, né? E aí E aí E aí